Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero conversar com vocês sobre 2021. Sim, porque esse é o primeiro vídeo de 2021 e o primeiro que eu estou gravando em 2021. E eu quero falar com vocês um pouco sobre o que eu espero trazer para o canal esse ano para vocês. Eu sei que 2020 nos ensinou a não ficar fazendo planos, mas, gente, não adianta. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas, que gosta de ter uma programação, um cronograma, ter expectativas sobre até mesmo o que eu produzo. Então, por isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês aí. E no final do vídeo, eu quero fazer um pedido especial. Então, fica até o final, tá bom? Para você entender do que eu estou falando. E eu vou começar o vídeo também fazendo um pedido, mas esse é um pedido muito rápido, que é para você se inscrever no canal, já deixar o like e compartilha o nosso canal com os seus amigos. Cara, não interessa se o seu amigo é muito fã de Resident Evil ou se ele só joga casualmente, se ele conheceu Resident Evil desde lá do Resident Evil 1 de Playstation 1 ou se ele conheceu Resident Evil, sei lá, no remake do 3, que foi o último grande lançamento da série. Não importa, compartilhe o nosso canal com seus amigos. O importante é a gente espalhar a palavra do Resident Evil Database e de Resident Evil, é claro. Galera, 2021 vai ser o ano de Resident Evil. Sim, porque a gente tem vários lançamentos de Resident Evil programados para diversas mídias e a gente vai falar sobre cada um com vocês aqui. E lembrando também que 2021 é o ano de 25º aniversário de Resident Evil. Então, Resident Evil completando 25 aninhos aí. E aparentemente, a Capcom está programando várias coisas bem especiais. Vamos começar falando aqui sobre os lançamentos que a gente vai ter na franquia esse ano. E a gente vai falar um pouquinho também sobre projetos que talvez possam ser anunciados esse ano. A gente vai começar, claro, falando sobre o Resident Evil Village, que também é conhecido carinhosamente por Resident Evil 8. E eu acho que depois de dois remakes que a gente passou, pelo menos pra mim, é um jogo muito esperado. É uma coisa que, apesar de eles terem errado brutalmente no marketing no ano passado, e apesar de todos os vazamentos aí que os hackers andaram fazendo, e estragando a surpresa de muita gente que pegou os spoilers. No meu caso, gente, ver spoiler já é meio que parte do meu trabalho. Então, eu vi os spoilers, eu sei as coisas, mas é claro que não vou falar a respeito pra não estragar a experiência de vocês. Eu até fiz uma carta aberta, logo que os hackers começaram a divulgar esses spoilers. E assim, o jogo todo já tá na internet, o que é muito triste, porque quando é um remake, já é triste a gente pegar algum spoiler de alguma coisa, ou nova, ou até mesmo de uma coisa ruim, que foi o que aconteceu no Resident Evil 3, que começou a ser comercializado, tipo, duas semanas antes do lançamento. E aí, muita gente, tipo, comercializado por, tipo, varejistas que começaram a vender o jogo antes da hora, tá, gente, no caso. Mas muita gente já tava sabendo das coisas ruins do jogo, que vocês sabem muito bem quais são, né? Pra quem não sabe, eu fiz análise com e sem spoilers, eu vou deixar linkado nos cards aqui pra vocês, tá? pra vocês assistirem depois. Mas, de qualquer forma, todo mundo já sabia antes da hora. E eu até cometi um erro no ano passado, que foi tentar, tipo, proibir as pessoas de falarem disso. E, tipo, cada pessoa que entrava, amor, e você já tá sabendo, não sei o quê? Eu falava, tipo, eu já tava sabendo, porque eu já tava com o jogo, né, gente, no caso. Já tinha até jogado o jogo, no caso, porque a Capcom, ela mandou o jogo pra gente também umas duas semanas e meia antes. Então, eu já tava sabendo das coisas. Mas eu ficava falando assim, gente, não vou ficar falando disso. Não quero que fiquem falando disso. E eu acabei dando bronca em um monte de gente. Esse ano eu tô seguindo uma coisa um pouco diferente, porque eu aprendi com esse erro de, simplesmente, assim, eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam no meu chat, né? Mas eu bloqueei várias palavras. E, assim, como eu disse, eu já tô sabendo das coisas. Então, tentar estragar a minha surpresa, tipo, assim, eu já até vi justamente antes pra que ninguém estragasse a minha surpresa. Eu mesma fui lá, já li tudo, já tô sabendo de tudo. Mas eu gostaria que as pessoas não tivessem esse problema que eu tive. Então, eu peço encarecidamente, gente. Não espalhe esses spoilers, porque quando é de um remake, já é ruim. Porque é um detalhezinho ou outro ali que faz toda a diferença de alguma coisa ou nova ou alguma coisa que eles escaparam, né? No caso das duas reimaginações do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Mas, no caso do Resident Evil Village, é um jogo inédito. Então, a gente sabe que jogo não tá barato. A gente sabe que, mesmo spoileando, as pessoas vão comprar o jogo. Tipo, isso é inevitável. E não importa se você vai comprar agora no lançamento, custando 350 pau, ou se você vai comprar numa promoção de 50 reais. 350 reais. 50 reais é dinheiro do mesmo jeito. Dinheiro não nasce em árvore. Então, assim, se preserve, não vá atrás, bloqueie as palavras. Assim, eu posso garantir que o Resident Evil Database é um lugar seguro, ou pelo menos eu faço o possível pra ser um lugar seguro e não estragar a experiência de ninguém. E eu peço que, se você já sabe dos spoilers, não manda pro coleguinha. Porque o coleguinha, às vezes, não quer saber. E, tipo assim, vamos respeitar a vontade das pessoas? Não vamos ser a pessoa babaca que manda o spoiler pra outra pessoa? Porque, tipo, querendo ou não, é isso que você tá sendo. Babaca. Não seja babaca. 2021 tá aí um ano pra gente aprender com os erros do passado e a gente não cometer esse ano. Mas, de qualquer forma, de acordo ainda com esses hackers, e isso não é um spoiler, tá? O lançamento do Resident Evil Village estaria programado pro final de abril. Então, a gente vai ter aí o início de pré-venda. Parece que agora o marketing vai começar verdadeiramente. Então, vamos nos programar aí e vamos ver como que a Capcom vai lidar com esse marketing agora, sendo que o jogo já vazou. E o marketing foi desastroso no ano passado. Nunca vou perdoar. Na TGS, quando me fizeram acordar às nove da madrugada de um domingo, o único dia que eu tenho pra descansar, e, às vezes, nem no domingo eu tenho pra descansar, e me fizeram ver aquele cara jogando com a tela toda tampada e a gente só escutava o cara reclamando, sei lá, falando do... Ai, tem um zumbi! Zumbi não, né? Tem um inimigo! Ai, tem um não sei o quê! Ah, eu tô sem munição! Tipo, coisa que tem em todos os Resident Evil. A gente nem sabe se ele tava jogando mesmo, né, gente? Mas, enfim, a gente tem aí esse primeiro grande lançamento, que é o Resident Evil Village a princípio, né, pro final de abril de 2021. E eu me embolentando assim, porque eu fico nervosa quando eu tô falando sobre isso, gente. Porque... Ai, cara, olha... complicado depois de tanto vazamento e tanto desastre no marketing. Muito triste. Também pra 2021, a gente tem o lançamento do filme, do reboot de Resident Evil nos cinemas, que é uma nova abordagem. Aparentemente, ele vai ser mais parecido com os jogos. Isso não quer dizer que a história vai ser fiel ou que ele vai ser canônico. Se você não sabe o que é ser canônico, é você... É contar pra história dos jogos, no caso. E esse filme, que é uma história de origem, de acordo com o que tá sendo dito, tá sendo dirigido pelo Joannis Roberts com o roteiro do Greg Russo, ou não sei ainda se o Greg Russo ainda está nesse roteiro. A gente vai descobrir aí ao longo dos meses, né, gente? Agora, do marketing. O filme, ele foi encerrado já as gravações no final de 2020, que eles até divulgaram imagem ali falando sobre isso. E agora, o filme vai ser mais focado na história do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2. Então, a gente tem como protagonistas a Claire e o Chris Redfield, o casal de irmãos Redfield, vão ser os protagonistas do filme. E a gente ainda tem personagens como Jill, Leon, Wesker e William Birkin pra fazer parte dessa história. Depois também foram inclusos o Richard Aiken, que é membro do Bravo Team. A gente teve também a adição da Lisa Trevor, que é uma personagem que foi adicionada no Resident Evil 1 remake e que é como se fosse, digamos, o paciente zero pra muitos vírus que vieram a seguir na franquia. E a gente não sabe se a história dela vai ser fiel à história dos jogos. Eu acredito que não. A gente teve também a adição do Brian Irons e da Ada Wong. E vamos ver aí o que mais a gente vai ter de outros personagens de Resident Evil nessa história. Se vai ter Sherry, se vai ter outros membros do Alpha, outros membros do Bravo. Mas, de qualquer forma, a constante em filme, ela listou a previsão de estreia do filme pra 9 de setembro de 2021 nos cinemas. Como a gente está num ano de pandemia, a gente não sabe exatamente como vai ser essa pós-produção, se eles já iniciaram essa pós-produção, quando vai ser iniciado, se vai ser pós, antes ou depois da vacina. A gente não sabe ainda como que vai ser. E a gente também não sabe como vai ser essa coisa de ir para os cinemas, essa volta dos cinemas que está acontecendo aos poucos. Muitas vezes, muitas pessoas ainda não se sentem seguras em ir para os cinemas. Eu sou uma dessas pessoas porque eu sou do perfil de risco, porque eu tenho asma, né, gente? Então, eu ainda não me sinto segura em ir para a sala de cinemas. Porém, a gente está em janeiro e vamos ver como vai estar até setembro. Se vai ter alguma mudança nesse cronograma, algum adiamento, até por conta da pós-produção também. Mas eu acredito que como a gente está tendo aí agora a vacinação em vários países, eu acho que eles devem manter, sim, tanto o cronograma da pós-produção, quanto do marketing e aí vão vir trailers e tudo mais, como também do lançamento para 9 de setembro de 2021. Ai, gente, vocês, desculpa, gente, mas eu comecei 2021 num cansaço. Na verdade, parece que eu não descansei nada, assim. Parece que todo o cansaço de 2020 está acumulado em mim nesse começo de 2021, assim. Eu achei que eu ia descansar. Eu achei errado, né, otária? Gente, outra coisa que está programada para chegar ainda esse ano, também de acordo com os vazamentos dos hackers, né, mas que a gente já tinha tido aí o teaser trailer no ano passado na Tokyo Game Show, é a série Resident Evil no escuro absoluto, que vai ser uma série em animação que está sendo desenvolvida pela Capcom e pela TMS Entertainment, que também fez a animação do último filme live action de... Live action, não. De animação, né, de Resident Evil, que foi o Resident Evil Vendetta. E esse filme, essa série de animação, eu estou me embolando toda? Estou me embolando toda, mas essa série de animação, ela está programada de acordo com os vazamentos dos hackers para maio de 2021. E ela está em parceria de distribuição com a Netflix e eu estou tão feliz que a gente vai poder ter essa série na Netflix, porque, cara, os filmes de animação, antes eles iam para o cinema lá no Japão. Eu nem sei como que eles pretendem fazer, se eles vão fazer estreia também no cinema lá no Japão, alguma coisa assim, de repente do primeiro episódio. Eu não sei, porque o Japão é um mundo a parte, né, gente? Mas antes era lançado no cinema no Japão e aí era lançado só em home video, no caso, em DVD e em Blu-ray aqui no Brasil e, se eu não me engano, o Vendetta, ele teve sessão, acho que uma sessão de cinema nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Canadá também. Mas, para nós aqui, sempre chega em Blu-ray e em DVD, tipo, meses depois e a gente tem que ficar, no caso, apelando para torrents, né? E até sair, no caso, em Blu-ray ou esperar, né? Mas, de qualquer forma, graças a Deus, esse ano vai ser pela Netflix. Então, assim, ah, eu não tenho Netflix, mas, cara, pega ali um pacote da Netflix, compra aqueles cartões pré-pagos da Netflix só no período em que sair a série de animação, maratona, muito provavelmente vai ser lançado de uma vez. Eu gostaria que fosse lançado uma vez por semana para a gente poder fazer que nem a Mikann e a Carol Moreira que fizeram da última temporada do Game of Thrones, né? Que foram lançando os episódios semanalmente e elas faziam no outro dia um debate. É que nem a Gabi Xavier está fazendo agora com o Shingeki no Kyojin também. Eu adoraria poder fazer esse tipo de coisa de analisar episódio a episódio, mas a gente sabe que a Netflix não costuma fazer esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente vai sair para a gente maratonar de uma vez. E eu estou bem empolgada porque vai ser uma série canônica, ou seja, ela se encaixa nos eventos dos jogos. Vai ser protagonizada pelo casal Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Eu falo um casal porque na verdade é um casal no meu coração, mas é a grande dupla que já protagonizou outras obras também. O próprio Resident Evil 2, o Degeneração, que é um filme de animação, foi o primeiro filme de animação. A gente teve o remake do Resident Evil 2 também protagonizado por eles. e agora, mais uma vez, esse casalzão, gente, no meu coração eles são um casal. Eu sou Cleon, desculpa para quem shippa Ada e Leon, mas para mim, Leon, esquece a Ada, o negócio é Claire. A Ada é amor de perdição e a Claire é amor de salvação, querido. Vai na Claire, confia na mãe, confia na mãe aqui, é sério. Mas vai ser protagonizado por eles e vamos ver aí o que essa série nos reserva para contar a respeito desses lindos de Resident Evil. E agora a gente vai falar também sobre coisas que estão em desenvolvimento. A primeira delas é a série live action de Resident Evil da Netflix, que também está sob o comando da Constante em Filme. Sim, vamos lá, gente. A gente vai ter filme live action da Constante em Filme, que eu já falei. A gente vai ter a série de animação da Capcom com a Netflix também. E também uma série live action da Netflix com a Constante em Filme, tá? Esse roteiro, gente, sério, esse roteiro ele não está me agradando muito, né, pela sinopse, mas é aquele negócio, a expectativa tá baixa. A gente já mantém a expectativa baixa, que é pra, de repente, a gente se surpreender positivamente, né, gente? Mas esse roteiro, a princípio, vai trazer aí duas irmãs Wesker, que são a Jade e a Billie Wesker, que são adolescentes. E vai ter duas timelines diferentes e a gente vai conhecer elas adolescentes e depois a gente vai conhecer elas no mundo pós-apocalíptico, já adultas, né? E aí, uma delas vai estar desvendando aí os segredos do pai e tudo mais, né, gente? Eu tô torcendo muito pra que, de repente, eles foquem em uma coisa de elas serem crianças Wesker, mas serem as crianças Wesker de, tipo, sabe o projeto Crianças Wesker do Resident Evil 5? E que esse pai delas não seja o Wesker, porque o Wesker virou o maior transão dessa série, entendeu? Não, eu quero ver, de repente, elas serem filhas do Spencer, alguma coisa assim, sabe? E elas serem aí as primeiras crianças Wesker, de repente, descobrirem que elas guardam um segredo genético nelas e tudo mais. Mas vai ser, a princípio, elas, uma delas, né, descobrindo esses segredos do pai e que esses segredos do pai poderiam esconder a verdade sobre esse mundo pós-apocalíptico e tudo mais. Vamos esperar, mas essa série, ela vai começar a ser gravada esse ano de 2021. Era pra ter sido iniciadas gravações no ano passado, porém, a pandemia estragou tudo. Então, vamos aguardar, vamos ver se vai começar a ter imagens de bastidores, que nem a gente teve das filmagens do filme reboot. Então, eu acho que vai ser um ano, assim, bem interessante também pra gente especular muito sobre essa série live action que não vai ser canônica, tá, gente? Inclusive, teve uma declaração da galera da Constante Filmes sobre isso de que a pessoa responsável pelo roteiro disse que a série seria uma continuação dos jogos. Isso não quer dizer que ela vai ser canônica pros jogos é que o cara que tá escrevendo o roteiro ele vai pegar e vai criar como se fosse a sua própria fanfic a sua própria versão de como ele gostaria que a série continuasse, a série de jogos continuasse aos seus olhos. Mas isso não quer dizer que ela vai ser canônica pros jogos, entendeu, gente? Ele vai pegar a base de todos os jogos e aí ele vai criar a sua própria continuação. que nem eu mesmo eu tenho a minha própria fanfic pra Resident Evil 8 que agora passou pra Resident Evil 9, né, gente? Então, cada um com a sua fanfic e vamos respeitar a fanfic de cada um aí, tá? A gente também sabe que a princípio há um remake de Resident Evil 4 em desenvolvimento e inclusive os hackers também andaram vazando algumas imagens de itens ali que estão sendo desenvolvidos, né? O item em 3D pela R-Engine e tudo mais. Esse remake de Resident Evil 4 não foi anunciado oficialmente ainda, acredito eu, que até por conta de outros anúncios que foram feitos, próprio Resident Evil Village, série live action, série de animação, filme de live action também, o reboot e tudo mais. Então, eu acho que até por isso que não foi anunciado ainda. Mas, de acordo com algumas informações do ano passado, a Capcom teria aprovado já esse desenvolvimento de Resident Evil 4 remake pelas mãos da M2, que foi o mesmo estúdio que produziu o Resident Evil 3 remake e que esse remake do Resident Evil 3 barra reimaginação barra versão 2020 teria sido como se fosse um teste pra eles, assim, foi o primeiro projeto deles com a Capcom. Na verdade, a M2, ela é composta de ex-funcionários Capcom e ex-funcionários Platinum Games, só que agora, como subsidiária da Capcom, o Resident Evil 3 remake teria sido o primeiro projeto da M2 e que agora eles teriam sido aprovados pra fazer o remake do Resident Evil 4 também. de acordo com esses vazamentos, os hackers e tudo mais e de acordo com insiders também, o remake do Resident Evil 4 vai ser anunciado oficialmente esse ano pra ser lançado em 2022. Então, vamos aguardar aí pra ver como que vai ser feito esse lançamento, como que vai ser feito o marketing dele, esse anúncio no caso, como vai ser feito esse marketing e tudo mais e me digam aí também nos comentários quais são as suas expectativas pra esse remake de Resident Evil 4. E ainda pra 2021 a gente sabe que vazaram vários relatórios aí de anos fiscais da Capcom, mas pra 2021 mais especificamente aparentemente há um projeto para o Nintendo Switch de um Resident Evil que vai ter talvez ou seja exclusivo ou vai ter exclusividade temporária eu acredito mais na segunda opção da exclusividade temporária e existem aí duas vertentes deste possível lançamento. A princípio a gente tem aí um Resident Evil de codinome Guillotine né que aparece no relatório deles como Guillotine e a gente não sabe se se trata da mesma coisa mas de acordo com o relatório aí que depois foi vazado pra 2021 2023 da Capcom a gente vai ter um Resident Evil Outrage que também seria conhecido como Resident Evil Revelations 3 a gente não sabe se se trata exatamente se os dois nomes se tratam do mesmo projeto mas seria um Resident Evil Revelations 3 protagonizado por uma personagem de codinome Sky que de acordo com esses vazamentos de acordo com algumas teorias e especulações também seria ninguém mais ninguém em medos do que Rebecca Chambers só que esse guirotim ele aparece no relatório do ano fiscal da Capcom em fevereiro e a gente não sabe se de repente vai iniciar um marketing o que seria bem perigoso porque se eles forem também começar o marketing do Resident Evil 4 remake seriam dois projetos com o marketing juntos e a gente sabe que o ano de 2012 teve muitos projetos sendo anunciados ao mesmo tempo foi meio perigoso e ao mesmo tempo 2020 também trouxe vários projetos só que de mídias diferentes também sendo anunciados ao mesmo tempo não sei não sei eu não sei se eles vão anunciar já o Outrage barra Revelations 3 barra Guilhotin se a gente estiver falando do mesmo projeto agora em 2021 ou também o Guilhotin de acordo com algumas especulações que a gente fez aqui no Resident Evil Database poderia ser um porte do Resident Evil Code Verônica para o Nintendo Switch e de repente até um lançamento para PC que na verdade está nas nossas orações está no nosso grupo de orações mas a gente não sabe exatamente o que esperar então comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser esse Guilhotin e se também pode não ter nada a ver com Resident Evil mas bota aí nos comentários que eu quero saber de vocês da opinião de vocês e ainda de acordo com esse ano fiscal de 2021 a Capcom tem mais um entre aspas entre aspas Highway o que é o Highway Monique? Highway é o codinome do Resident Evil Resistance que foi aquele jogo multiplayer lançado simultaneamente com Resident Evil 3 Remake e que não dá para você comprar ele avulso você só pode comprar ele junto com Resident Evil 3 Remake e ele lá nos projetos da Capcom ele aparecia anteriormente como Highway entre aspas e aí a gente não sabe se de repente eles vão lançar uma nova temporada do Resident Evil Resistance ou se Highway é o nome um codinome para um novo multiplayer de Resident Evil que está lá no relatório da Capcom para lançamento ou talvez marketing em setembro de 2021 a gente não sabe exatamente o que esperar mas existem aí alguns rumores alguns rumores bem fresquinhos bem novinhos de que Resident Evil teria uma temporada em parceria com Dead by Daylight ou seja a Capcom aparentemente iria acertar na coisa que a Capcom queria ter o seu próprio Dead by Daylight de Resident Evil com Resident Evil Resistance e vamos dizer né gente que não foi exatamente o esperado para eles mesmos né a gente viu que as pessoas já não começaram recebendo muito bem o Resident Evil Resistance e que o Resident Evil Resistance ele teve uma vida mais curta apesar de eles terem mantido ali um calendário de atualizações gratuitas e também de atualizações pagas de roupinhas no caso do Resident Evil 2 Remake e que também não era o que a galera gostaria de ver mas de qualquer forma eles fizeram não realmente cara eu acho que assim multiplayer para Resident Evil é uma coisa que eles não acertaram ainda a mão né gente eles não acertaram e a galera tem realmente uma recusa em aceitar qualquer multiplayer que não seja um outbreak e aí muita gente falou pô Capcom em vez de ficar fazendo ali o seu próprio Dead by Daylight faz uma parceria com o Dead by Daylight igual a Konami opa bati na minha agenda aqui igual a Konami fez com o Silent Hill né a gente sabe que o Silent Hill infelizmente não tem o carinho que deveria ter enquanto que Resident Evil ali tá sempre tendo projetos e eu acho que a Capcom não encontra o equilíbrio nisso né enquanto que o Silent Hill não tem o carinho que a gente gostaria que tivesse o Resident Evil em compensação a Capcom é megalomaníaca com o Resident Evil e quer ter o seu próprio Dead by Daylight e aí de repente teria essa essa colaboração aí com o Dead by Daylight que tão rolando rumores agora esse mês de janeiro de que sim esse essa collab vai acontecer esse feat vai acontecer só que estaria programado de acordo com esse relatório do ano fiscal pra setembro será que isso pode mudar será que de repente eles teriam aí planos de até adiantar isso até porque já vazaram esses cronogramas de ano fiscal ou será que a pandemia ainda vai atrapalhar esse cronograma de ano fiscal de 2021 só o tempo nos dirá mas eu acho que é uma boa eu acho que é uma boa adição sim ao Dead by Daylight que já teve colaboração aí com outros temas outros inimigos o próprio Silent Hill que eu falei então vamos aguardar aí pra ver o que que vem se vem aí essa collab de Resident Evil não necessariamente o Resistance né gente mas de Resident Evil no Dead by Daylight de repente o Nemez a adição do próprio William Birkin cara já tá pronto já bota ali no Dead by Daylight que eu acho que seria muito legal me deixem aí nos comentários que eu quero saber se vocês iam gostar também bom gente a princípio é isso de projetos que a gente sabe que já estão em desenvolvimento pra serem lançados em 2021 e projetos que a gente tá jogando aqui as especulações jogando pro universo aqui as especulações de anúncios potenciais anúncios pra 2021 e agora aquela pergunta que não quer calar que era do meu pedido pra vocês pra 2021 aqui pro nosso canal eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2021 e eu pretendo também fazer um outro vídeo pra comentar aqui um pouco dos planos do canal pra 2021 também talvez com base em algumas sugestões de vocês então deixa aí nos comentários cara sério tudo que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2021 meu pode sonhar à vontade não quer dizer que eu vá fazer mas de repente se não der certo pra 2021 2022 e assim vai indo então deixa nos comentários aqui que eu quero saber o que vocês gostariam de ver esse ano aqui no Resident Evil Database e não esqueçam de nos apoiar seja no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês ou sendo membro aqui do canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro a partir de 2,99 por mês ou você ainda pode dar o sub pra nós naquela plataforma roxa que rima com suíte mas que o YouTube não gosta que fale vou colocar aqui pra vocês na tela tá o endereço pra vocês seguirem lá gente 2021 um novo ano começando vai ser um ano muito importante pra nós muito importante pros fãs de Resident Evil e muito importante também pro Resident Evil Database e no caso pra Moni né pra mim mesma então lembrando que assim toda vez que vocês nos apoiam a gente pode trazer muito mais coisas aqui pro canal então esse apoio pra vocês ele de vocês é revertido pra vocês então considere nos apoiar vocês sabem que a gente leva o nosso trabalho aqui na internet muito a sério com o podcast com o nosso site com o canal do YouTube com o canal lá na roxa né que rima com suíte então sério nas redes sociais também então eu trabalho muito sério pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e se não fosse o apoio de vocês não só em 2020 mas em todos os anos anteriores nada disso estaria sendo possível então considere nos apoiar você também pode comprar as nossas camisetas em residenteodatabase.com barra camisetas em parceria com a loja que também é uma forma de nos apoiar e de você ter um produto aí de qualidade nas suas mãos então tenham certeza que o trabalho que eu faço aqui é muito sério e ele é revertido pra vocês de diversas formas possíveis em forma de live em forma de vídeo em forma de artigo no site em forma de manutenção no site em forma de podcast em forma de pagar os nossos custos de manutenção de equipamento e de aquisição de equipamentos melhores pra vocês também então quanto mais vocês nos apoiam mais qualidade e mais conteúdo vocês vão ter aqui tá então muito obrigada a todo mundo que nos apoiou aí nos anos anteriores e muito obrigada a você que tá considerando de nos apoiar também em 2021 e já que eu falei do nosso site vai lá conhecer o nosso site residenteodatabase.com lá tem um monte de coisas gente tem glossário de vírus tem perfis de personagens perfis de criaturas eu tô trazendo aos poucos esses conteúdos também em vídeo aqui pro canal e tem muita coisa boa lá pra vocês visitarem então vai lá cara sério você pode passar sério um mês inteiro só lendo esse site residenteodatabase.com e lá tem o nosso podcast também residenteodatabase.com barra podcast você pode ouvir os nossos podcasts pelo site mas lá também tem todos os links de agregadores pra vocês Spotify Deezer agregadores Android iTunes Amazon Music Google Podcasts é muito fácil encontrar o nosso podcast que é o Face Your Fear então também escute o nosso podcast que voltou com força total no mês passado de 2020 dezembro de 2020 e vai continuar em 2021 tô arregaçando a manga aqui que é pra trabalhar muito Brasil já falei pra caramba então eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau